ABC Clube do Povo Olha, sempre é bom jogar clássico, principalmente com o nosso maior rival, graças a Deus mais uma vez pude ajudar minha equipe com as marcações, com as jogadas, e graças a Deus mais uma vez pude marcar o primeiro clássico, tive a oportunidade, mas infelizmente não consegui marcar, mas hoje dentro da minha casa, onde eu conheço muito bem o Frasqueirão, com o apoio de nossa torcida, deu tudo certo, um passe muito importante para a nossa conquista. O Frasqueirão Como em 2007, que ficava muitas pessoas de fora, porque não cabia no estádio, então a gente precisa mais do nosso torcedor, sabemos que não é todo mundo que pode vir, os jogos, os jogos, é um pouco tarde, mas faz uma forcinha para apoiar a gente, como foi hoje, a torcida foi muito importante, nos momentos mais difíceis eles estavam do nosso lado. A paixão pelo mais querido vai ultrapassar as arquibancadas. Vem aí, a TV ABC.